O seu WhatsApp só chega às mensagens quando você abre o aplicativo? Fica tranquilo, você chegou no vídeo certo. Eu vou mostrar pra vocês a solução definitiva pra esse problema. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês mais uma dica sobre o WhatsApp, que é aí que ele não recebe notificações e também você só recebe as mensagens quando você abre o aplicativo, tá bom? Do contrário, você fica totalmente offline do WhatsApp e não recebe as mensagens, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá pra tela do nosso smartphone que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do nosso smartphone. Bora lá pro tutorial, tá bom? Então, importante, eu vou passar diversas possibilidades pra você conseguir resolver esse problema. Então eu recomendo que você teste todas as possibilidades que eu tenho certeza que pelo menos uma vai conseguir resolver esse chato problema de você não receber as mensagens do WhatsApp, tá? As mensagens caem apenas quando você abre o aplicativo e isso é muito ruim, tá bom? Então bora lá. A primeira solução é o seguinte, é você verificar se as suas notificações estão habilitadas. As notificações do WhatsApp podem estar desabilitadas no seu aparelho e isso pode estar causando aí das notificações não chegarem em tempo real aí do app pra você. Então pra isso você vai acessar as configurações. Aqui em configurações você vai rolar pra baixo, vai vir até a opção apps ou aplicativos. E aqui você vai localizar pelo WhatsApp. Já apareceu aqui, ó, o WhatsApp. E aqui você vai procurar pela opção notificações, que nada mais é do que essa primeira opção. Pode ser que pra você esteja dessa forma, ó, bloqueado. O que você vai fazer? Vai abrir essa opção, vai habilitar essa chavinha e vai deixar todas essas opções marcadas, tá? Exatamente todas. E vai verificar se esse chato problema vai ser resolvido e solucionado aqui com essa primeira dica. Segunda dica pra você tentar aí é sobre o modo não perturbe. Pode ser que ele esteja habilitado aí no seu smartphone. Aqui você vai rolar a barra de notificações. E olha aqui, ó, a função não perturbar foi ativada. Pra você desabilitar ela, você vai rolar a barra de notificações e vai aqui nela, ó, desabilitar. Ela pode ser a causadora de não estar chegando as notificações do WhatsApp, tá? Exatamente porque ela limita os aplicativos em segundo plano exatamente pro modo não perturbe, ficar habilitado e não ficar chegando notificações pra você. Então é só você desabilitar e pronto e fazer um novo teste pra ver se o problema foi corrigido. Já tentei a primeira solução, a segunda e ainda não resolveu, Gustavo. O que eu faço? Tenho mais soluções pra vocês. Pode ser o modo de economia de bateria, tá? Você precisa desabilitar ele. Então pra você pode ser que esteja habilitado e ele é um grande vilão pra não enviar as notificações pra você. Você vai acessar aqui as configurações. Aqui em configurações, você vai localizar a opção assistência do aparelho e vai localizar a opção bateria. E aqui em bateria, você vai verificar essa opção, ó. Modo de economia de energia. Ela não pode estar habilitada. Eu sei, gente. É muito bacana deixar essa opção habilitada. Você ganha mais aí tempo de bateria do seu smartphone, mas ela pode ser o causador de não estar chegando as notificações do seu WhatsApp, tá? Então eu recomendo que você desabilite essa opção e verifique aí se o problema foi resolvido. Próxima dica também é aqui em configurações. Você precisa verificar se o WhatsApp tá rodando em segundo plano, porque se ele não estiver rodando em segundo plano, as notificações não vão chegar aí pra você. Pra você verificar, você vai acessar aqui as configurações, vir aqui em aplicativos e aqui em aplicativos você vai localizar pelo WhatsApp. Vai abrir ele e aqui você vai precisar acessar a opção bateria. Acessado aqui a opção, essa opção, ó, permitir atividade em segundo plano. Ela precisa estar habilitada, tá? Ela não pode estar desabilitada. Então você vai habilitar ela e agora sim o WhatsApp vai executar em segundo plano, consequentemente vai enviar as notificações aqui pra você através aqui do aplicativo, tá bom? Então essa é mais uma das soluções que você pode tentar executar aí no seu aparelho. Próxima dica também é aqui nas configurações, aplicativos, localize o seu WhatsApp. E é sobre aí os dados móveis, tá? Ele pode estar desabilitado pra executar os dados móveis em segundo plano. Pra você verificar isso, você vai acessar então aqui o aplicativo, dados móveis. E olha aqui, ó, permitir uso de dados em segundo plano. Ele não pode estar desativado, você precisa deixar ele habilitado. Ele pode sim ser um dos causadores aqui desse problema da notificação do WhatsApp não chegar pra você, tá bom? Então habilite essa opção e verifique se o problema foi corrigido. E a próxima e última solução que eu recomendo pra você caso nenhuma das anteriores tenham funcionado, é sobre o próprio aplicativo do WhatsApp, tá? Se você utiliza a versão beta do aplicativo, pode sim ser algum bug da versão. E aí você tem duas opções, ou aguardar uma nova atualização do WhatsApp beta, ou sair do programa beta do WhatsApp, tá? Aqui você vai habilitar, vai acessar aqui a Play Store, vai pesquisar pelo WhatsApp, e vai abrir aqui o aplicativo. No meu caso, eu sou o WhatsApp beta, ó. E pra você sair, é só você clicar aqui embaixo, ó, você é um testador beta, e clique em sair, e aí você já vai conseguir atualizar o aplicativo do WhatsApp pra versão estável do app, tá bom? Com isso, não vão conter bugs no seu aplicativo, beleza? Então, essas são as formas de você corrigir esse problema, eu tenho certeza que pelo menos uma dessas dicas que eu trouxe aqui pra vocês resolviu o seu problema. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação, e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON